Música Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou a coordenadora pedagógica geral aqui da sede de São Pinedo, que é o nosso Dom Bosco. Sejam bem-vindos ao Dom Bosco Experience. Aqui nós temos todos os cuidados com os protocolos também de higiene e de segurança, como vocês viram, as questões das máscaras, o álcool, para toda a higienização dos nossos alunos. Aqui nós desenvolveremos trabalhos com projetos, trabalhos interdisciplinares, que vão desenvolver muito mais a autonomia dos nossos alunos, a criatividade dos nossos alunos e a inovação. Um novo espaço para uma nova geração e uma nova maneira de aprender. Música